U-Manage, sistema de suporte à decisão ponta a ponta para um manejo aprimorado de cultivo da Netafim. A Netafim tem o prazer de apresentar U-Manage, o mais novo e principal sistema de gerenciamento de cultivos. Abrangendo todos os processos de gerenciamento, o U-Manage pode ser utilizado em propriedades grandes, pequenas e estufas. Do planejamento e controle até o monitoramento e análise, U-Manage contém um sistema de informação geográfica que divide cada área em quatro diferentes camadas. Cultura, controle, hidráulica, geográfica. Incorporando mapas, imagens de satélite e outras informações geográficas, U-Manage torna mais fácil para engenheiros, técnicos, agrônomos e produtores o monitoramento e a análise de performance de cultivos. De fácil utilização e de acordo com o padrão internacional, U-Manage coleta dados continuamente de uma ampla linha de sensores para apresentar uma imagem precisa da situação no campo. O mais avançado sistema do seu tipo, U-Manage garante distribuição precisa de nutrientes, otimiza o uso de recursos e controla o programa de irrigação. Gerando redução de custos, elevada eficiência e aumento de performance dos cultivos. Uma ampla plataforma de compartilhamento de conhecimento para usuários diversos. U-Manage oferece uma ampla linha de benefícios, desde monitorar dados históricos e recentes de performance, até acompanhamento da produção do campo até a prateleira. Com U-Manage, produtores aproveitam múltiplos benefícios, incluindo redução de custos operacionais, otimização de recursos, aumento de eficiência, aumento da qualidade e da produtividade dos cultivos e aumento das vendas e rentabilidade. U-Manage, sistema de suporte à decisão ponta a ponta, para um manejo aprimorado de cultivo. Netafim. Grow more with less. U-Manage. 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 U-Manage.